Maldita hora que eu te chamei pra dar um, dois Eu não sabia que você fumava tanto Imaginava que ia sobrar coisa pra depois Cê devorou meu beck, eu fico aqui pensando Novinha maconheira, fuma mais que Bob Marley Deus me livre, eu não sabia que tu era assim Mas olha que doideira, era pra eu ficar suave Cê me deixou de cara, ainda levou meu prensadinho Novinha maconheira, fuma mais que Bob Marley Deus me livre, eu não sabia que tu era assim Mas olha que doideira, era pra eu ficar suave Cê me deixou de cara, ainda levou meu prensadinho Meu prensadinho Meu prensadinho Imaginava que ia sobrar coisa pra depois Cê devorou meu beck, eu fico aqui pensando Novinha maconheira, fuma mais que Bob Marley Deus me livre, eu não sabia que tu era assim Mas olha que doideira, era pra eu ficar suave Cê me deixou de cara, ainda levou meu prensadinho Novinha maconheira, fuma mais que Bob Marley Deus me livre, eu não sabia que tu era assim Mas olha que doideira, era pra eu ficar suave Cê me deixou de cara, ainda levou meu prensadinho Meu prensadinho Está passando na sua rádio Os mais bravos de papel E outro planeta Cê me deixou de cara, ainda levou meu prensadinho Dado do Cooper Música Música